6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, homem de 64 anos é preso quase 40 anos depois de cometer uma tentativa de homicídio e a mais de 3 mil quilômetros da cidade onde tudo aconteceu. O passado de 1988 perseguindo esse idoso. Um foragido da justiça encontrado em uma casa perto de um dos pontos mais conhecidos de Teoflotone. Que local é esse? Eu te conto daqui a pouco. E a Polícia Civil realiza o primeiro leilão virtual de veículos apreendidos em Governador Valadares. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.